O que é o petisco? O pão ralado, que é farinha de trigo, essa receita é portuguesa, por isso aqui está como pão ralado. Então vamos lá preparar essa receita maravilhosa, fácil de preparar, que você em casa com certeza que tem todos esses ingredientes simples e saborosos. Então vamos aqui começar o preparo dessa receita. Vou pegar aqui uma faquinha e aqui olha só, eu tenho os ovos cozidos, certo? Você vai cozinhar os ovos, deixar naquele ponto sem estar muito cozido e também não pode estar mole a gema. E aqui nós vamos com a faquinha partir, olha só. Você vai partir ele sempre no sentido aqui do comprimento, ok? E aí vamos tirar e vamos separar as gemas, ok? Olha só. Muito simples, só abrir, vir aqui, separar as gemas. Machucar aqui as gemas, olha só. Vai machucar aqui as gemas, vai machucar aqui as gemas, olha só. Machucou, você vai temperar com salsinha, um pouco de sal, um pouquinho de azeite. Todos os temperos bem a gosto, você vai acrescentar aí a quantidade que você quer. Aqui salsa, pimenta do roio. Colocar pimenta. E vamos misturar bem isso aqui. Formando aqui o anacinha, certo? Isso aqui vai se transformando nessa massa, que é o recheio de nossos pepiscos. Olha só como é que ela vai ficar. Aqui vou colocar mais um pouquinho de azeite. Aqui o vinagre. E vamos misturando, né? Vamos transformando isso aqui em uma massa, que é o recheio desses ovos. Fica muito saboroso. Você em casa realmente tem que fazer. É muito simples. Você pode acrescentar aí, beijo picado. Você pode fritar antes do bacon, certo? Por aquele excesso de gordura do bacon. E pode colocar aqui junto dessa massa e fazer o recheio dos ovos. Então aqui, olha. Quando você vai colocar com a colher. Olha só. Como é simples essa receita. Colocou com a colher. E aí, nós temos que colocar aqui. Vamos pegar aqui um gato. E bater aqui os ovos. Misturar bem. Olha só. Misturou bem. Agora, é somente empanar. Colocar aqui. Acê do ovo. Olha só. Vamos passar do ovo. E vamos passar aqui na farinha de trigo. A receita está pedindo aí. Pão ralado que é exatamente farinha de trigo. Ok? Olha só. E agora, vamos colocar. Eu falei farinha de trigo. Mas farinha de rosca. Me corrigiram aqui. Desculpa aí. Mas realmente é farinha de rosca. Pão ralado. Ok? Vamos fazer mais um. Olha só. Você coloca a gema aqui. Certo? Aperta bem. E aí você vai empanar. Certo? Empanar tradicionalmente. Você colocar no ovo. E agora, na farinha de rosca. Que é o pão ralado. Como é uma receita portuguesa. Eles chamam de pão ralado. Que é a nossa farinha de rosca. E aí, é só levar para fritar. E olha o quente com azeite. E aí vai estar somente essa receita. Mas só voltando aqui para finalizar a nossa receita. Antes, eu gostaria de mandar um feliz aniversário. Um grande abraço para Mary Grace lá do Castelo Branco. Geovana Medeiros, de Mangabeira 2. Que está aniversariando hoje. Que assiste o programa todos os dias. Parabéns para vocês. Um feliz aniversário. Então, a nossa receita de hoje. De ovos verdes. Já está pronta. Eu preparei aqui, ó. Numa caminha de alface. Enquanto a gente preparou esses ovos. Fritou e colocou aqui por cima. Mas deixa eu detalhar o que é que foi feito desses ovos. Para quem está chegando agora. A gente cozinhou os ovos. Cortou no sentido do comprimento. Tirou a gema. E temperou. Salsinha, azeite, vinagre, sal, pimenta. Fez uma massinha. Colocou dentro da clara do ovo. Empanou com o ovo farinha de trigo. Aliás, farinha de rosca. E fritamos. E deixamos dessa forma. Agora, vamos colocar o queijo parmesão. E vamos desejar a você de casa um bom final de semana. Um ótimo apetite aí para vocês. Não deixe de fazer porque é muito saboroso, simples, barato e bem nutritivo. Um grande abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.